Alô, é Grete Mulher Revendedora, o bloco da sorte já vai começar. Nossa, chegou a minha hora de ganhar. Inicie o mês da folia com o Trezentão, tem 300 mil só no quarto prêmio. 10 mil do primeiro ao terceiro prêmio com dupla chance e mais 15 giros de mil reais. Ao adquirir este título você pode contribuir com a Abai Brasil. Carimbó da sorte, sua felicidade é aqui. Obrigado.